Música Hoje é Happy Twelve e a gente está comemorando sete anos juntos, amor Sete anos Para quem não sabe, o Happy Twelve é a nossa data comemorativa Porque a gente ficou junto a primeira vez no dia 12 de junho de 2017 Bem no dia dos namorados Do Brasil, porque no resto do mundo todo é 14 de fevereiro Mas enfim, e aí a gente sempre comemora Todo mês a gente faz alguma coisinha, alguma comemoração Mas quando é assim, o aniversário do ano, ainda mais de sete anos Aí a gente comemora mais Vocês estão vendo que a gente está de parzinho hoje, né? A gente resolveu se dar esses moletons da ONU Que a gente adora essa marca É suíça, né? Esse moletom é um moletom comemorativo aí das Olimpíadas de Paris É uma edição limitada, né? Para as Olimpíadas de Paris A gente achou super lindo, né? Esse desenho, esse colorido Como a gente achou bonito, a gente resolveu se dar A gente estava ontem na loja e falou Vamos dar de presente um para o outro de sete anos? Vamos! E aí a gente comprou e se deu de presente e saiu para passear Hoje está um dia lindo, está um dia de sol A gente vai passear em Sarnin, que é uma cidade aqui perto, né? É a capital do nosso cantão, né? De Obvalden De Obvalden, exatamente Para quem não sabe, a gente mora em Engelberg, nos Alpes Suíços E a gente vai parar ali na beira do lago Fazer um lanchinho, né? E depois a gente vai também para um spa Curtir um spa Acho que a gente merece, né gente? A gente vai descansar Finalmente a gente vai descansar Então bora passear com a gente E nesse espírito de Olimpíadas Eu trouxe a loira aqui para Sarnin Na pista de atletismo Olha só, a gente vai fazer um treininho agora, né amor? Só que não Só que não mesmo Eu trouxe o lanchinho A gente vai comer na beira do lago Hoje é dia de passear Mas é muito legal Aqui tem esse campo de futebol E essa pista de atletismo Que eu sempre falo que eu venho aqui treinar qualquer dia E eu nunca venho Mas a gente vai ver, né amor? Daí eu corro tipo um K com você E depois você continua Mas é bem bacana aqui A gente gosta bastante desse lugar E tem ali atrás também Tipo um lugar que as pessoas podem entrar para ir nadar Sabe que usa o lago assim como piscina É o Lido, né? É o Lido que eles chamam aqui É bem legal É a prainha deles Tchau, é bom Tchau, é Tchau, é eu Tchau, é Se inscreva. E Sardem, como a loira comentou, é a capital do nosso cantão aí de Obwalden, né? Inclusive a gente já gravou um vídeo aqui, bem bacana, né? Super bonito aquele passeio. É, a gente vai deixar o link aqui no card pra vocês assistirem, porque a gente gravou um pôr do sol. Animal. Só vendo, gente. Animal. Então se vocês quiserem ver esse pôr do sol, clica no link e assiste o vídeo, que ficou bem bacana. Bom, o lanchinho tá garantido, né? Porque a gente vai jantar lá no spa. Então a gente passou no mercado, comprou os sanduichinhos que a gente gosta, que a gente sempre dá a dica também, né? De comprar as coisinhas na cor. E comer na beira do lago é sensacional. Então, bora comer. E comer. Se inscreva. E chegou a hora de a gente ir lá para o hotel onde tem o spa que a gente vai curtir agora tarde. A gente pegou um pacote bem legal e uma coisa legal desse spa é que assim, não tem tempo limitado, né? Alguns spas aqui você só pode ficar 4 horas ou 5 horas, lá não, pode ficar à vontade. E o pacote que a gente pegou também inclui o jantar. Um jantar tailandês, que delícia! A gente adora, é um jantar com 3 pratos, né? E aí a gente vai ficar por lá, então, para curtir, para relaxar o corpíteo, a cabeça. Agora basta saber se a gente vai conseguir mostrar dentro do spa. Acho que não, né? Eu acho que não, porque a maioria dos lugares aqui, e na Europa também, porque quando a gente estava em Riquevira, a gente foi numa sauna, lá num spa, e não podia entrar com o celular. Eles não deixam entrar com câmera. Então, provavelmente, a gente vai mostrar o hotel para vocês ali por fora e tal, mas a gente não vai conseguir gravar dentro do spa. Mas a gente conta depois, né? Se a gente curtiu ou não. Se eu conseguir fazer umas imagenzinhas, a gente mostra. A gente não pode colocar isso em rede nacional, tá? Bora, bora. Chegamos aqui no hotel Villerbad, que fica em Willen, que é uma vilazinha colada aí, a Sá, né? A gente levou uns 10 minutinhos para chegar aqui. É realmente bem pertinho. O lago está logo aqui, né? Na frente do hotel, na verdade. E agora a gente vai entrar ali para curtir. Vamos curtir. Como a gente já disse, a gente não sabe se a gente vai poder mostrar, né? Mas o que a gente conseguir, a gente mostra para vocês. Mas a gente vai curtir. Então, até daqui 5 horas. Até. Tchau. 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 Agora nós já estamos prontos aqui para ir jantar, né? A gente curtiu bastante ali a área do spa. Foi bem legal, meu amor. Foi muito bacana. A gente achou bem gostoso. Tem duas piscinas, uma externa e uma interna. As duas são aquecidas. Tem aquelas bolinhas para fazer massagem. A interna é salgada. É bem gostosa. A gente deu uma relaxada bem legal. Tem uma área com saunas, com duchas, né? São quatro saunas que eles têm. A finlandesa, né? Que é a quentona. A loira não gosta muito da quentona. É, eu gosto da média, assim. Tem uma com ervas, tem uma com sal do Himalaia. É, essa que a gente foi, né? A gente foi junto na do sal do Himalaia. E eu achei bem legal uma sala que a gente deita umas cadeiras, assim, e aí você põe uns fonezinhos para escutar o músico e relaxar. É, uma sala de relaxamento. Tem uma sala de relaxamento, né? E tem essa salinha de relaxamento que você fica ali com as perninhas para cima, ouvindo músico. Tem uns petisquinhos ali, umas castanhas, água saborizada. Coisas de spa. É. E o pacote custou 114 francos por pessoa. Incluindo o jantar. Incluindo o jantar. Eu acho que vale super a pena. É, a gente achou legal o preço porque, assim, se você for jantar fora, por exemplo, você já vai gastar aí... Um 100 francos, um 120, né? E aí, com o spa, acho que tá dentro. Eu acho que valeu a pena. Pra sorrisse, tá dentro. Terminamos de jantar, tava tudo uma delícia, né? Muito, muito, muito gostoso. O dia foi bem legal. É como a gente falou, esse jantar já era incluído, né? Então tinha um peixe vermelho lá, o red snapper com sweet chili. Muito bom. Aquele franguinho com molho de amendoim, que a gente comeu lá na Tailândia, é mó gostoso. E legumes, né? Arroz, legumes, enfim. E a sobremesa que a loira amou. E aí, amei, amei. Banana flambada com sorvete. Fazia muito tempo que eu não comia, tava tudo delicioso. Não, tudo muito gostoso mesmo. Nós tomamos aí uma tacinha de vinho cada um. Acabou saindo mais 20 francos aí dos vinhos e da água, né? Enfim, tranquilo, é normal, é o preço. Valeu super a pena. Mas valeu muito a pena. A gente curtiu bastante o nosso dia. Happy 12, meu amor. Happy 12. Feliz sete anos. Feliz sete anos. Que venham muitos mais. Muitos mais. Te amo pra sempre. Também. É isso aí. A gente espera que vocês tenham curtido o nosso vídeo de hoje. Vídeo romântico, né? Vídeo romântico. Então, continuem com a gente, continuem com o Casal Sem Cep pra mais aventuras pela Suíça e pelo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto